Paredão do BBB, com fírus e paredados! Eu compro no lojão Big Bell por ser o mais popular e por ofertar blusas por apenas R$12,99. Mana, surdiã com enchimento por R$6,99. Loucura, fofa! Eu compro no lojão Big Bell porque são muitas emoções e detalhes. Camisas por R$6,99. Olha, espero vocês na Big Bell, viu? Não espiadiz, seja mais um líder do Big Bell Brasil de preços baixos!